Reflexão do Evangelho Reflexão do Evangelho Com Alceu José Facu Paz e bem a todas as emissoras e rádio ouvintes em sintonia conosco nesse dia Hoje meditaremos a palavra do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 18 Segunda-feira, 31 de dezembro de 2018 Que a graça e a paz divina vos ilumine E que sejamos sempre uma boa notícia para todos E que possamos fechar esse ano com alegria e com as bênçãos de Deus O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João Glória a vós, Senhor No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus No princípio estava com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito Nela estava a vida, e a vida era a luz do mundo E a luz brilhava nas trevas, e as trevas conseguiram dominá-la Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João Ele veio como testemunha para dar testemunha da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz Aquele que era a luz de verdade Que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano A palavra estava no mundo E o mundo foi feito por meio dela Mas o mundo não quis conhecê-la Veio para os que eram seus, e os seus não o acolheram Mas a todos os que a receberam Deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus Isto é, aos que acredito em seu nome Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne Nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo E a palavra se fez carne e habitou entre nós E nós contemplamos a sua glória Glória que recebe do Pai Como filho unigento, cheio da graça e da vontade Dele João dá testemunho, chamando Este é aquele que, a quem eu disse O que vem depois de mim, passou à minha frente Porque ele existe antes de mim De sua plenitude todos nós recebemos a graça por graça Pois por meio de Moisés foi dado a lei Mas graças à verdade nos chegaram através de Jesus Cristo A Deus ninguém jamais viu Mas o unigênito de Deus Que está na intimidade com o Pai Ele nos deu a conhecer Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O verbo é Jesus E o verbo se fez carne E o verbo habitou entre nós A mesma palavra que criou o céu e a terra Veio ao mundo e se fez carne Para nos trazer a salvação Jesus é a palavra de Deus O verbo que se encarnou no seio de uma virgem Para dar vida ao mundo Para dar vida a todos nós Jesus, a palavra de Deus Foi quem criou o céu e a terra Foi ele que nos fez filhos de Deus E nos trouxe a sua graça Portanto, a palavra de Deus já está no meio de nós A palavra de Deus é a luz de Jesus É a palavra, portanto, Jesus é a luz Ele é o personagem central da Bíblia E do projeto de Deus Todas as profecias Todas as orações, lamentações e súplicas Das escrituras Foram inspiradas pelo Pai No seu Filho Jesus Cristo Pelo poder do Espírito Santo Todas essas palavras Deus as revelou E as reservou para seu Filho Jesus Cristo Nós estamos fechando o ano E precisamos estar em comunhão com Jesus Cristo Para sermos os postadores da boa notícia E que fechemos este ano com chave de ouro Com a graça e com a luz de Deus Mesmo diante de tudo aquilo que nós vimos E que aconteceu neste ano Tudo foi feito por ela E sem a palavra Ela nada se fez de tudo que foi feito Por isso, neste tempo Em que ainda vivenciamos a alegria do Natal Nós podemos refletir e meditar Em como estamos acolhendo a palavra E se realmente nós a temos encarnado em nós De maneira que ela dirige a nossas ações Se o mundo foi criado por causa de Jesus Cristo Se a graça e a verdade nos chegaram através dele E se ele é a palavra de Deus Que veio habitar no meio de nós Aqui fazemos morada em nosso coração Imprescindivelmente que tenhamos esta palavra Reconhecida em nossas mãos E em nosso coração Para nos iluminar e abençoar Quem não se fortalece na palavra Não vive o projeto de Deus Precisamos a cada dia estar em comunhão com a palavra Porque ela nos fez Ela nos faz E ela nos garante a salvação Pela palavra nós tomamos conhecimento do amor de Deus Que é eterno E nos dá a garantia das suas promessas para nós Ela é a luz que nos tira das trevas Da ignorância E nos dá o entendimento de nós mesmos De Deus e de nosso próximo Assim como João Batista veio para dar testemunho desta luz Nós também podemos irradiar o fulgor que se expressa por meio de nós Quando anunciamos Jesus Cristo A palavra de Deus que veio nos transformar em nós novas criaturas Tudo isso nós recebemos nos sacramentos Só precisamos tomar consciência E é urgente torná-la prática em nossa vida de cada dia Para nós refletirmos e pensarmos Você já acolheu o verbo de Deus que se fez carne E habitou e veio habitar entre nós A palavra de Deus tem influenciado nas suas ações Você tem sabido ouvi-la e vivê-la? Você tem dado ao mundo o testemunho da luz de Cristo? Qual é o testemunho que você pode dar ao mundo Na presença de Cristo através de sua vida? Pensemos nisso enquanto eu lhes digo Até amanhã se Deus quiser Amém Você ouviu Reflexão do Evangelho Com o seu José Facu Com o seu José Facu